Boa tarde pessoal, vou fazer um vídeo rápido sobre o mixer de mão da KitchenAid, ele vem com uma maleta de acessórios, então tem o fuê, o adaptador para o fuê, dois braços de dois tamanhos, as três lâminas, um protetor de panela, a bateria e o mixer. O carregador depois eu mostro, está em outro lugar. A montagem dele é muito simples, em cima vem aberto e a própria bateria lacra e dá o acabamento. Então a minha bateria, a câmera não está pegando bem, está em quatro, então está totalmente carregada e eu tenho três botões, bloqueio e desbloqueio, que na verdade é um ligue e desliga, velocidade e aqui para ligar. Então está na velocidade 1 e você pode aumentar e diminuir a velocidade em uso. isso aqui é uma trava para tirar a bateria, uma bateria de 12V, recarregável, dizem durar muito, ainda estou na minha primeira carga, desliga e liga. Os encaixes são bem simples, todos eles trazem um, uma flechinha, só encaixar e aponta também tem o encaixe da flechinha, todos os braços vêm com uma proteção. tem esse, esse com quatro lâminas e esse com duas lâminas. o fuê é simples, é para uma coisa rápida, não é para fazer um bolo, mas se precisar, quem sabe. essa peça é de um plástico bem sem vergonha, eu acredito que poucas vezes na lava-louça vai ficar feia, mas na prática que eu já usei ela não parece, ela não suja, então você não precisa lavar sempre ela na mão. as velocidades a gente pode ligar e... mesmo em uso, a gente pode ir controlando. e tem o braço menor, pequenininho, você não tem nada, é uma de 30 centímetros e esse aqui é o total da 20, tá assim, tem bastante diferença de tamanho, mas de acordo com a a panela, o utensílio que você vai usar, ele vai ajudar bastante. eu separei... três... um escabeche de berinjela, e que eu sempre processo ele. eu separei três quantidades iguais, e vou usar uma lâmina para cada um, para ver se vai ter diferença, ou o que vai acontecer. eu gosto bastante dessa lâmina, que lembra muito aquelas de fazer milkshake. então, travado, o braço curto, velocidade 1, e o protetor de panela, ele encaixa em qualquer lâmina, para não deixar a parte de inox pegar no fundo da panela. então é interessante numa panela com fundo de teflon, ou starflon, para não danificar a panela. ou até mesmo o utensílio. Cadê? tudo travado, estou na velocidade 1. 1 2 1 2 e depois tem que passar uma espátula para limpar mas ficou com uma consistência legal de cocô é terrível a consistência disso daqui mas é muito bom a primeira lâmina vou usar a de duas o celular está falando que tá superaquecendo que pode desligar qualquer momento na velocidade 4 e aí Vamos lá. Para isso ele traz um que ficou bem mais batido. E o terceiro é com a lâmina com 4, que lembra um liquidificador, travado, velocidade 5. Aqui também ficou bem consistente. A praticidade de ser sem fio é uma coisa muito prática. Usou, colocou na maleta, acabou, não tem fio, não precisa de tomada. Em qualquer lugar que você vai, os encaixes são metálicos. Apesar que a Kitiana tem me decepcionado muito e usado muita coisa com plástico, umas plastiqueiras muito sem vergonha, que com pouco tempo de uso e lava-louça, mesmo em temperatura baixa, tem estragado. Mas eu descobri o porquê. Nunca tinha prestado muita atenção. Essa daqui é a base do carregador. Bom, voltei com o vídeo. Meu Z3 fica me trolando com superaquecimento. Qualquer 15 minutos de vídeo ele para, 10, 5, é de lua, ainda mais hoje que está calor. Eu estou com tudo aqui. O carregador que eu ia mostrando, ele é pesado, deve pesar uns 400 gramas. O interior, para carregar, a bateria tem a alça que puxa, bem simples de sair. E a hora que você encaixa aqui, ele fica aberto para fazer a carga. Uma luz indicativa fica piscando. A fonte, não é bivolt, é uma fonte 110. Faz muito tempo que eu não vejo isso. A luzinha piscando. E a hora que está carregada, ela permanece acesa. Há relatos de pessoas que demoram, carregam duas, três vezes por ano a bateria. Mas faz sentido, porque o uso do mixer é muito rápido. Você consegue fazer as coisas muito rápido. E acaba que não utiliza muito tempo para fazer. A maleta é bem simples de organizar. A maleta do processador não é simples assim. E aí, cada lâmina, ela traz um protetor. Que eu não vejo utilidade, já que eu não vou jogar as lâminas dentro de uma gaveta. E aí, tem a maleta igual a da propaganda. Legal. Um plástico meio sem vergonha. O carregador você faz o que você bem entender. A maleta do processador, ela é mais robusta. O plástico, ela tem trava. Só que assim, ela é bem... Depois que você pega o jeito, é bem tranquilo. Tem bastante gente que às vezes vai guardar a louça e não consegue. E aí, deixa tudo solto. Mas desse depois eu mostro. É só isso, pessoal.